Eles tão rindo da gente ou com a gente? Os mais populares da escola viraram motivo de riso. Ai, que coceira! Foi você, né? É muito fã acusar os outros sem provas, Filipa. É impossível não reparar. Vocês tão brigando por sua causa. Ah, que ela tava desenhando um menino igualzinho você aquele dia, hein? A Mirella fica te olhando com essa cara de tonta. Nesta segunda, 9h15 da noite. Isso é mesmo interessante. As Aventuras de Poliana.